o benefício do governo e benefício para a governação mas descontentamento deve manifestar sobretudo 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 a hora que não atacou a voz do PSGC a voz direto dos dirigentes do PSGC a hora que não atacou a voz para pedir boa explicação por que Deus merda a gente tem o programa que dizia o gervais senão Lopes a hora que passa a mandar em direto não vai imputar para a notificação ou não vai mandar mas já tem a justificação a hora que não aponta para a notificação a hora que o PSGC não aponta para a notificação do Kuma esse que não tem resultado que não tem e foi consequência de uma imposição ou seja o que que possui ser possível e que possui ser possível porque houve interferência de um alguém na verdade provando ele e repitimos nomeação Kuma só que eu faço aqui Miguel Jorge e a frisão terá razão obrigado minha mãe Miguel para Deus abençoar claro lá não sei onde eu amo hora que não abençoar como é se isso é que eu entrefri na governação hora que se isso é que eu não sei discurso e não mostrar e não arranja um nesse discurso e não me se isolar e não tentar isolar e isolar só não isolar e isolar no sentido de Kuma e pôr lá não ouro que não tentar porque seu discurso da missi falar falar indiretamente recados para para geral do Marquinhos de como a sua mãe só com a cabeça para fazer sucesso mas se vou ao beginning de falar domingo com a domingo para ter tempo e não cuidar só de coisa quer dizer para poder geral o que eu falo ainda na cilinha na cilinha na cilinha Geraldo Marquinhos se você me comando a cilinha frosso frosso essa não repetiu se você me comando a cilinha frosso que é coiom e catarrando e catalanta entregar barco irmão entregar aquela própria dignidade se tem diferença de 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 na processo de governação seguintes de pgc não é geral vai só calmo com sem limites de boa personalidade falando que não sei 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 se ele vai atrás